Olha, mais uma motocicleta recuperada foi roubada ontem, aliás, na madrugada de hoje aqui na cidade de Iguatú. Essa motocicleta, essa fã de cor vermelha, NRB 9651, aqui da cidade de Iguatú, e segundo informações, ela estava estacionada, o ladrão chegou e levou. Você está sendo acusado deste roubo? Não. Não fui eu. Assim que eu acordei em casa, aí eu fui lá no campo do S. Aí quando eu cheguei lá no campo do S, chegou um rapaz de moto, fã, preta, 125, capacete preto, viseira fumeira. Aí perguntou se tinha como eu fazer um favor para ele. Eu disse, tem, hein? Diga qual o favor que você quer que eu faça. Aí ele disse, vá lá no posto de gasolina no alto e bote dois reais de gasolina. Aí eu disse, tá bom. Tem como fazer isso. Aí ele nem me deu o capacete. Ele disse, eu vou esperar aqui com o capacete. Aí eu fui lá, comprei a gasolina, voltei, entreguei a moto a ele, ele saiu. Aí eu ia voltando. Aí eu fui lá numa oficina que tem na rua dos inocentes. Aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, abordaram eu lá.